E a escritura sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Faremos a leitura do verso 20 até o verso de número 44. Temos partilhado aqui, nas manhãs de domingo, esse capítulo, cujo título da mensagem é de acusada promotor de acusação. E nós já vimos dois blocos, o primeiro bloco de Abraão a José, o segundo bloco de José, ou dos patriarcas, a Moisés e hoje de Moisés a Davi. E nesse texto, de modo particular, assim como o texto coloca as três etapas da vida de Moisés, ou da fase da existência de Moisés, 40 anos, 80 anos, 120 anos, nós vamos trabalhar em cima dessas três partes do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20 até o versículo de número 44. Assim está escrito na palavra de Deus. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus, os que queriam salvar por intermédio dele, os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, Homens, vós sois irmãos. Por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo, o repeliu, dizendo, Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizestes ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor, Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto durante quarenta anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo, Arão, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de quarenta anos? E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Refã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso, vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. De Moisés a Davi. Nós vamos trabalhar esse bloco aqui, dividindo em três partes. A primeira etapa do versículo 20 até o versículo de número 29, a segunda etapa do versículo 30 até o versículo de número 35, e depois do 36 ao versículo de número 44. Nós temos procurado demonstrar, neste capítulo, uma vez que Estevão está sendo acusado e está perante as autoridades religiosas de Israel, que a tese de Estevão, da argumentação de Estevão, visto que ele está sendo acusado de negar a lei e o templo, de blasfemar, negar a lei, Moisés, e blasfemar contra o templo e contra Deus, por conta da percepção, do entendimento da presença de Deus que se manifestava no templo. Então Moisés, não Estevão, ele vai construindo a sua plataforma de argumentação que começa com docilidade, que começa dentro de um contexto em que ele respeita as autoridades que ali estão. Mais tarde nós vamos ver que o tom da voz vai aumentar. Mas ele começa assim. E a tese dele é mostrar o seguinte, o equívoco dos seus parentes, dos seus familiares, do seu povo, em condicionar a presença de Deus ao templo. E aí como que Estevão faz isso? Ele faz isso mostrando que Deus apareceu a Abraão numa terra estranha, em Ur dos Caldeus. Ele mostra que esse Deus, nesse modo que eu chamei no outro dia como que um zigue-zague, ele vai lá, alcança Abraão, depois ele pega José e leva para uma terra pagã. Ele que leva José para o Egito. E a Bíblia vai dar conta que Deus estava com José. Deus estava com José. Na terra pagã, no Egito. Deus leva e Deus está presente com José naquele lugar. O Deus que leva a gente para o Egito é o Deus também que se manifesta no deserto de Midian, se manifesta no Egito e levanta a gente no Egito para ser um instrumento para libertar o povo. Então, essa tese, portanto, de Estevão, na sua argumentação, é algo muito precioso que nós precisamos notar nesse modo como ele constrói a sua defesa, fazendo uma narrativa consistente da história da redenção. Mas nesse texto, além de Estevão trazer esse elemento da presença de Deus, ele vai trazer um outro elemento que é muito precioso, muito importante considerar, que é o elemento da rejeição. Porque Estevão vai considerar o seguinte, vai fazer um paralelo, mostrando que os pais, que os seus pais, que o seu povo, rejeitaram Moisés durante o momento. E aquele que eles rejeitaram é o mesmo que Deus designou para ser o libertador. Porque com isso ele quer estabelecer o paralelo com a pessoa de Jesus. Porque Jesus também foi rejeitado em Jerusalém. Mas é Jesus o designado para salvar o seu povo. Então é muito interessante nós olharmos e transitarmos nesse texto, ou considerando nessa manhã, olhando esse aspecto da presença de Deus e o aspecto da rejeição. E a pergunta é, o que é lugar santo? À medida que Estevão vai caminhando, ele vai trazendo esses elementos para que os seus ouvintes percebam o que é lugar santo, afinal de contas? Lugar santo é um lugar onde se constrói um edifício com paredes e tetos, que tem símbolos sagrados, que representam parte da fé do povo. É isso que é um lugar santo? Lugar santo é um lugar onde o povo comparece para adorar e com isso condiciona a presença de Deus? É isso que é lugar santo? E aí Estevão está dizendo, não. Lugar santo é onde Deus se manifesta. Se é no deserto, se é num lugar onde impere o paganismo, ou se é num lugar onde as pessoas construíram com base na orientação dele, o que determina a santidade, na verdade, é se Deus está presente. Se Deus está presente, o ambiente se torna um ambiente santo. Se Deus está presente, o ambiente, portanto, as pessoas que ali comparecem precisam ter reverência. Se Deus está presente, as pessoas precisam se portar adequadamente, de acordo com o caráter e a santidade de Deus. É a noção de que Deus está presente. E Ele está presente aqui nessa manhã. É que faz toda a diferença. Não é o espaço físico. O espaço físico, com quanto importante, não é determinante para a presença de Deus. E aí, dentro dessa construção, o que Estevão vai trazer, esse pregador ungido, maravilhoso, afinal de contas, Seria eu mesmo que estou rejeitando as coisas de Deus? Seria legítimo me acusar de rejeitar as verdades acerca de Deus? Quem realmente, a ideia é essa, quem realmente tem evidenciado rejeição quanto às verdades de Deus, do Deus que vem falando na história, do Deus que vem dando os seus oráculos na história, do Deus que vem se manifestando ao seu povo na história? Quem, de fato, está rejeitando a Deus? E aí, Estevão vai mostrar o seguinte, a história comprova uma outra realidade. quem rejeitou os nossos pais, o nosso povo, foi quem rejeitou o que vocês estão me acusando. E hoje, vocês rejeitam o Deus encarnado. Então, nós vamos olhar, meus irmãos, para essas três etapas da existência de Moisés no seu ministério. E é interessante dizer o seguinte, porque Estevão está sendo acusado de negar Moisés. E é interessante que nessa argumentação, esse bloco é o bloco mais denso, porque Estevão vai mostrar o conhecimento e o apreço que ele tem pelo legislador, por aquele a quem Deus escolheu usar para libertar o povo. Então, você, logo de cara, você percebeu que nesses blocos, esse é o texto mais denso, mais completo, muito embora, a partir do versículo 35, ele para de fazer, de usar o método narrativo e faz, e usa o método declarativo, já como que partindo para uma aplicação, e a partir do versículo 35, nós vamos ver depois, é que ele aumenta o volume da sua voz, porque ele está caminhando para o confronto definitivamente. ele que começa com docilidade, de modo amável, ele vai aumentando o volume da sua voz para ele partir para um confronto definitivo. Mas eu quero chamar a sua atenção, portanto, para a primeira etapa da existência de Moisés, do versículo 20 ao versículo de número 29. O texto diz assim, por esse tempo nasceu Moisés. Por que que esteve dentro desse modo peculiar dele de fazer uma síntese da história, ele fala, por esse tempo, está com base no que nós vimos anteriormente no versículo 19. ao versículo 17 a 19, quando ele fala então que levantou-se um rei no Egito que não conhecia José e este homem, portanto, tratou com astúcia a nossa raça, torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Então agora, nesse versículo que ele vai falar especificamente de Moisés, do ministério de Moisés, ele fala, por esse tempo, para trazer a ideia meus amados irmãos, que era um tempo sombrio, um tempo de muito sofrimento, um tempo em que o povo de Deus estava sendo humilhado, estava debaixo do chicote de Faraó, da tirania de Faraó, porque Faraó percebeu que o povo de Deus estava crescendo abundantemente, de um modo vertiginoso. O povo de Deus estava se multiplicando e diante daquela situação em que ele coloca o trabalho forçado sobre o povo, o trabalho forçado não impede o povo de crescer. As famílias continuam tendo filhos, as famílias continuam produzindo e fazendo com que o povo de Deus cresça no Egito, porque está chegando o tempo de Deus tirar o povo do Egito para cumprir a sua promessa. Então logo, Estevão vai mostrar que o tempo é um tempo tenebroso, é um tempo difícil, é um tempo que dentro de uma ótica humana é improvável para nascer um menino e subsistir dentro daquele contexto. Por quê? Porque é dentro desse contexto que vai surgir o decreto do infanticídio. Está lá no capítulo primeiro de Êxodo, versículo 15 e 16 e versículo 22. Bom, já que o trabalho forçado, já que o chicote não impede o povo de crescer e de se multiplicar, então o rei, aquele tirano maligno, cria o decreto do infanticídio. E o quê? Rezava o decreto. Ele dá uma ordem às parteiras. Quando vocês forem fazer o trabalho de parto das mulheres hebreias, assim que o menino nascer, vocês observem, se o menino, se for um menino, matai-o, mate o menino. Não era uma questão de aborto, era de infanticídio. O menino nascia, a mulher então olhava, de repente, dá o tapinha no bumbum do menino, mas nesse caso era para exterminar os meninos homens. Os meninos homens. Irmãos, é muito interessante, só um comentáriozinho para nós atentarmos para esse detalhe. É muito interessante que dentro daquele contexto em que aquele homem olha e vê o povo de Deus como uma ameaça, ele cria um decreto para eliminar os homens. Os homens. Deixe as meninas viverem e mate os homens. Você pensa que dentro do plano da redenção isso é uma coisa, é uma coincidência, que é só apenas um medo que invade o coração de faraó com medo de uma possível rebelião do povo, de uma possível coligação do povo com outros povos. Meus irmãos, quando no meio do povo de Deus os homens são eliminados, o povo de Deus fica fragilizado. Este homem, ele é estrategista, ele é como que um instrumento do diabo. Por várias vezes, se tenta eliminar o povo de Deus. Quando o herói se tomou conhecimento que Jesus tinha nascido, qual é o empreendimento que ele faz para eliminar os meninos? O povo de Deus sempre foi alvo desse ataque do diabo, de Satanás, para, numa tentativa de impedir que o plano de Deus se concretize. Quando o Esther casa-se com o rei, como nós vemos no livro de Esther, nós vamos perceber que é criado um decreto para eliminar o povo de Deus. Essa ideia, portanto, de resistência à igreja de Deus, ao povo de Deus, não é uma coisa contemporânea, não é uma coisa nova. Quando você vê no contexto da sociedade contemporânea, a tentativa de criação de leis, que pode, numa tentativa de cercear o povo de Deus, de impedir o povo de Deus, isso é velho. Isso é uma estratégia daquele que é homicida desde o início, daquele que é o pai da mentira. O que a igreja não pode é ficar desatenta com essas coisas. Se cria, portanto, o decreto. No primeiro momento, na primeira cláusula do decreto, as parteiras são ordenadas, mas elas temeram a Deus e não deram credibilidade e não fizeram aquilo que o rei havia pedido que fizesse. Quando você vê nos nossos dias uma tentativa de criar uma lei para legalizar a questão do aborto, nós não podemos olhar isso como sendo uma questão natural. Nós não podemos ficar calados. Essas coisas são coisas do maligno mesmo, de uma conspiração contra os valores de Deus, contra as coisas de Deus. Agora, mesmo que o povo de Deus em determinados momentos assume a sua postura se manifestando, se opondo, ainda assim no mundo maligno, irmãos, isso não será garantia de que as coisas não serão estabelecidas na forma de lei quando então a iniquidade alcança as estruturas e fica institucionalizada. É possível. Eu não estou dizendo que nós não devemos militar e se opor, mas mesmo assim é possível que surja gente que crie leis de naturezas semelhantes e talvez piores. Esse rei, então, portanto, vendo que as mulheres não fizeram o que ele havia ordenado, o texto diz que ele deu ordem, não é pedido, não é ordem, é decreto mesmo, é lei. Ele, então, estabelece uma outra cláusula no decreto do infanticídio. Ele, então, orienta todo o povo egípcio, todo o povo egípcio e encontrasse menino recém-nascido que lançasse o menino no rio. Irmãos, naqueles dias, vamos pensar, porque Estevam está falando assim, por esse tempo nasceu Moisés. Naqueles dias, a gravidez não era motivo de alegria. Havia medo nas casas. Os casais viviam debaixo do pavor os povos egípcios trilhavam, permita-me dizer, como que nas ruas a espreita tentando escutar algum choro de neném dentro do lar. Imagina o drama das mães, imagina o drama dos pais, imagina como aquelas crianças, os meninos mais crescidos dentro desse contexto, porque falta mais ou menos de 300, de 100 anos a 80 anos para se cumprir a promessa, é dentro desse contexto que o sofrimento se torna agudo. Então imagina como que era a vida dos pais, meus irmãos, imagina que dentro daquele contexto as mulheres não tinham como evitar a gravidez como hoje nós temos método para isso. E de repente casava-se e por meio de uma relação marido e mulher natural que é comum, uma mulher fértil, preparada para engravidar, de repente, depois de poucos dias casada, ela percebe que está grávida e o drama, noites longas, turbulentas, amedrontadoras, é nesse contexto que o texto vai dizer, por esse tempo de medo, de sofrimento, nasceu Moisés. E por que que o texto começa dizendo assim? Para mostrar o seguinte, que mesmo quando uma circunstância é amedrontadora, causa pavor no nosso coração, existe alguém que está no comando da história, existe alguém que vai preservar, existe alguém que vai cuidar, existe alguém que providencialmente vai agir bondosamente para concretizar o seu propósito, porque o seu propósito não pode ser impedido, o seu propósito é eterno, nasceu no coração daquele que é imutável e fiel, e ainda que as circunstâncias e os homens e as hostes malignas de Satanás tentem, elas jamais conseguirão, louvado seja Deus, por esse tempo nasceu Moisés, que foi preservado, escondido durante três meses, porque os seus pais pela fé, diz a carta aos hebreus, agiram pela fé, no dia de medo você não age, não é pela força não, no dia de medo, no dia de crise, você não age, não é com base na sua sabedoria não, no dia de medo você não age, não é com base nos recursos que você tem não, você precisa agir e tomar decisões pela fé, pela fé, os pais de Moisés viram que ele era formoso, como que trazendo e fazendo alusão de que ele é um instrumento precioso no plano da redenção, mas nesse contexto meus irmãos, Moisés completa 40 anos e ele resolve dar uma espiada nos seus irmãos, dar uma passeada pelo território do Egito onde os seus irmãos residem, e lá ele empreende duas ações, uma que tem a ver com justiça, ou que ele percebe que um hebreu está sendo injustiçado, e ele toma uma medida com base na sua própria força, querendo resolver as coisas com as suas mãos, e ao fazê-lo ele mata o egípcio, enterra o egípcio na areia, e ele pensa que ninguém viu aquele crime ser cometido, e ele então empreende uma segunda ação, que é promover a reconciliação entre os seus irmãos, quando ele percebe que há uma intriga, uma briga entre os seus irmãos, e ele se aproxima e diz àqueles irmãos, diz assim, homens, versículo 26, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Imagina que dentro do nosso espaço, do nosso contexto de igreja, onde nós comparecemos para adorar, para servir a Deus, desfrutar de comunhão, e de repente no pátio a gente vê um irmão se degladiando com o outro, com verbalização dura e severa, e alguém chega, meus irmãos, o que é isso? É assim que Moisés faz, ele quer promover a reconciliação, apaziguar as coisas, e então um daqueles que estão ali participando dessa intriga, diz, quem te constituiu autoridade juiz sobre nós? Será que você vai fazer o mesmo que você fez ontem? Quando você matou o egípcio? E isso então amedronta Moisés, e o texto de Êxodo vai dar conta que essa conversa, que essa notícia chega até Faraó, e Faraó ficou furioso, diante da fúria de Faraó, então, queridos irmãos, este homem foge para o deserto, e aí nós vamos ver que nesse contexto da narrativa, Estevam já lança o primeiro paralelo quando você olha para o versículo 26, 25, quando ele fala assim, ora, veja só que Moisés, que Estevam como que interrompe a narrativa e estabelece um ponto que vai servir de paralelo com uma pessoa mais importante do que Moisés, maior do que Moisés, Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, eles, porém, não compreenderam. Aqui nós já vamos percebendo como que Estevam vai delineando o seu argumento para estabelecer o paralelo com a pessoa que é maior do que Moisés, que era guardado pelos seus ancestrais e que se cumpriu na plenitude dos tempos. Assim como eles não entenderam que Moisés estava sendo arregimentado por Deus para ser o libertador, da mesma forma eles procederam, aliás, de modo mais vil e cruel com o Filho Eterno de Deus. Eles haveriam de rejeitá-lo. Mas nós adentramos, portanto, aí no aspecto da segunda etapa da vida de Moisés, que vai do versículo 30 até o versículo de número 35. Decorrido 40 anos, diz o texto, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo que por entre as chamas de uma sarça que ardia. Aqui nós vamos perceber, portanto, que Moisés, ele fica no primeiro bloco 40 anos vivendo na corte e no palácio, desfrutando do bom e do melhor, tendo uma vida e vivendo como um príncipe no palácio de faraó. E nesse segundo bloco nós vamos perceber que este homem, depois da fuga, vai para o deserto e ele fica por 40 anos no deserto. Onde ele se casa, onde ele constrói uma família, onde ele tem filhos, onde ele se mostra também um homem comprometido com valores, por exemplo, quando as filhas do seu sogro foram levar as ovelhas para tomarem água em que os homens quiseram deixar aquelas mulheres para o final, lá para o final da fila, Moisés toma a decisão, peito aqueles homens e aquelas moças chegam para o pai e falam, olha, um egípcio, o pai, as meninas voltam para casa cedo e o pai falam, olha, hoje vocês voltaram cedo, o que aconteceu? Não, papai, aqui tinha um egípcio lá na beira do poço e quando ele viu que os homens estavam nos tripudando, deixando-nos a mercê para o segundo plano, ele tomou uma decisão, deu água às nossas ovelhas e então a Geto manda chamar Moisés, chama Moisés e ele então dá a sua filha para Moisés em casamento ele casa, constrói a sua família ali e vai tocando a sua vida vivendo como pastor de ovelhas de príncipe ele se torna pastor de ovelhas de príncipe ele vai viver no deserto e é no deserto aos 80 anos de idade que Moisés então vê uma visão de uma sarça que está sendo consumida pelo fogo ou que está pegando fogo com uma chama e ele olha e ele se aproxima e ele acha aquilo interessante e ele é impactado por aquela visão e quando ele se aproxima o texto vai dizer que ele é impactado pela visão e pela audição ele vê e sobretudo mexe com o coração dele porque ele escuta que de entre as chamas sai uma voz e a voz revela portanto nessa teofania que Deus é o Deus que se comunica que Deus é o Deus que não esquece das suas promessas que Deus que penhorou o seu próprio nome não se esqueceu de Abraão não se esqueceu de Isaac não se esqueceu de Jacó porque Deus se pronuncia a Moisés nos seguintes termos eu sou o Deus dos teus pais o Deus de Abraão de Isaac de Jacó Moisés tremendo de medo não ousava contemplá-lo disse-lhe o Senhor tira a sandália dos pés porque o lugar em que está em que estás é terra santa mais uma vez a Esther faz questão de trazer esse aspecto de presença de Deus num lugar inusitado de nada convencional é nesse contexto portanto em que ele vê em que a Estevão vai estabelecer o cerne do seu argumento para mostrar que a esse Moisés que o povo não entenderam que a esse Moisés que teve que fugir do deserto por conta daquela situação embaraçosa é esse que foi rejeitado que Deus está designando para libertar o povo é aquele que o povo enxotou é aquele que fez com que aquelas palavras fizessem com que Moisés fosse para o deserto e ficasse no deserto 40 anos é esse mesmo Moisés que vai regressar como instrumento de Deus para ser o libertador do povo do povo de Deus novamente você vai percebendo que a Estevão vai construindo esse elemento do paralelo o que é rejeitado é o mesmo que Deus escolhe o que é enxotado é o mesmo que Deus vai trazer para ser um instrumento de bênção para tirar o povo da tirania de faraó e sabiamente conduzido pelo Espírito Santo de Deus Ele vai construindo essa plataforma mostrando e evidenciando a luz do conhecimento do seu próprio povo e da escritura como que esse Deus gracioso tem uma forma peculiar de agir para fazer bem ao seu povo e nós percebemos portanto meus irmãos que esse Deus magnífico poderoso é aquele que Deus levanta é muito interessante que no versículo até o versículo de número 34 o Estevam ele vai fazendo usando o método narrativo ele vai narrando a história sintetizando obviamente mas a partir do versículo 30 ele começa a usar o método declarativo é como que ele já está preparando como que olhando nos olhos dos seus ouvintes e dos seus acusadores para ele definitivamente colocar o dedo na ferida dos seus acusadores ele está como que revertendo a situação ele que foi levado ali como um acusado ele agora prepara a sua argumentação para fazer com que acusados diante de Deus e dos planos de Deus são as autoridades religiosas de Israel a este Moisés a quem negaram interessante olha como diz o texto versículo 35 a quem negaram reconhecer dizendo quem te constituiu autoridade juiz a este é este mesmo que vocês negaram e não reconheceram é este a este enviou Deus como chefe e libertador com assistência do anjo que lhe aparecera no deserto ele apareceu lá no deserto e aquele que vocês não deram credibilidade é este mesmo que Deus está reenviando de volta para ser esse instrumento da manifestação da sua graça e da redenção e aí nós avançamos para o terceiro bloco a terceira etapa da vida de Moisés do versículo 36 ao versículo de número a de número 44 e ele começa então dizendo o seguinte este este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito assim como no mar vermelho e no deserto durante 40 anos então ele caminha para finalizar o terceiro bloco adentro da existência de Moisés como sintetizando e declarando esses atos extraordinários esses feitos extraordinários de Deus que foram realizados no Egito e é aqui portanto meus irmãos é a partir daqui portanto como já disse e volto a repetir que o tom da voz do pregador meigo ungido vai ganhando um volume mais incisivo diante dos seus acusadores ele começa a empregar uma forma em que ele vai como que espreitando colocando os seus acusadores contra a parede porque o que ele passa a dizer que é conhecido pelo seu povo tem esse caráter da solenidade e vai mostrar como foi que o seu povo como que foi que a nação de Israel se portou diante de Deus diante de Deus do Deus que deu ordem para construir o tabernáculo e entretanto esse povo inverte a ordem do objeto da fé faz do tabernáculo objeto da fé enquanto aquele que devia ser o alvo da fé e da confiança foi rejeitado tanto quanto Moisés foi rejeitado se o povo rejeitou Moisés o instrumento de Deus que haveria de libertar o povo Estevam vai mostrar o seguinte além disso vocês rejeitaram o próprio Deus e aí ele adiciona mais um elemento para agravar a situação a consciência dos seus ouvintes é nesse contexto que Moisés então estabelece veja só como que essa construção do elemento paralelo o versículo 37 ele diz assim foi Moisés quem disse aos filhos de Israel Deus vos vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim com isso Estevam já vai fazendo aplicações diante das declarações de modo direto vocês sabem que constavam nas profecias essas verdades fazendo menção do texto de Deuteronômio capítulo 18 vocês rejeitaram rejeitaram a Deus e está rejeitando agora o Deus encarnado é nessa tônica que ele avança quando definitivamente nós veremos a semana que vem se Deus assim permitir como ele então confronta os seus ouvintes de modo incisivo com muita ousadia e que posteriormente vai culminar com a sua morte obviamente e o que que nós precisamos atentar aqui irmãos dentro desse contexto em que ele vai estabelecer essa questão da rejeição e da desobediência eu quero que você bote os teus olhos no versículo de número 39 desse capítulo tem uma expressão aqui que é muito importante veja que ele vem sempre usando o pronome este 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 e quando chega aqui ele fala assim a quem nossos pais não quiseram obedecer antes o repeliram e no seu coração preste atenção nisso aqui e no seu coração voltaram para onde? voltaram para o Egito você sabe aonde nasce a rejeição e a desobediência irmãos? de pessoas que professam fé a Deus de pessoas que se achegam como congregação de Deus de pessoas que experimentam a bondade de Deus não se trata de pessoas pagãs não de gente que já sabe que Deus é bom você sabe aonde acontece? acontece aqui é lá no coração lá no porão do coração que a desobediência vai sendo gestada é lá no porão do coração preste atenção que os pleitos que os desejos vão sendo fomentados quando determinadas práticas se desenrolam na nossa vida ganhando esse contorno concreto e visível na verdade não é uma coisa do dia para a noite não é uma coisa do ímpeto é uma coisa que vai sendo forjada é uma coisa que vai ganhando força nesse recipiente que o senhor Jesus certa feita disse é de dentro do coração que procedem os maus designios uma pessoa que comete infidelidade conjugal uma pessoa que adultera não adultera porque chegou na esquina olhou uma pessoa e viu a possibilidade de trazer a realização dos seus apetites sexuais não é uma coisa incubada é uma coisa planejada é uma coisa que ainda não tenha se concretizado mas o desejo de fazê-lo já aconteceu há muito tempo talvez você veio aqui nessa manhã e você não está lá no mundão debaixo das luzes das fumaças das boates das baladas de sexta à noite de sábado à noite presencialmente não mas talvez o seu coração já está lá há muito tempo talvez jovem você tem comparecido à igreja talvez você moça tem vindo à igreja mas o seu coração já desceu para o Egito há muito tempo por isso que não há vibração por isso que não há deleite por isso que não há entusiasmo com a palavra de Deus com as coisas de Deus as coisas que fazemos efetivamente no aspecto concreto quando ela sai do aspecto abstrato já acontecer no coração meus irmãos cuidado com o teu coração estevo está dizendo olha e uma vez que esse desejo latente estava lá esse desejo latente se torna em voz porque a verbalização da voz é de algo que já está no coração porque a boca fala do que o coração está cheio as piadinhas que toma conta dos nossos lábios às vezes as conversinhas indecorosas é porque o coração está florescente ou floresceu dessas coisas imundas e impuras no seu coração voltaram para o Egito o povo estava lá fisicamente? não mas desejava estar e qual a voz desse coração que deseja essas coisas que já foi para lá que já deixou a congregação de Deus é pedir a concretização do pecado constrói nos deuses fazem nos deuses que vão adiante de nós e o povo então de modo insano atendendo a voz do coração maligno e pecador constrói o bezerro de ouro adora o bezerro presta culto ao bezerro e com isso o povo está mostrando que rejeitou não só Moisés mas rejeitou o Deus de Moisés ou meus irmãos tomemos cuidado que temos nos diante de Deus e humilhação e súplica para que Deus tenha misericórdia de nós e guarde o nosso coração o coração dos nossos filhos o coração do nosso conge o coração do povo de Deus que comparece a este lugar para que este desejo para que este pleito do coração não venha a se concretizar seja vencido pela ação do Espírito de Deus que nos santifica que remove esses entulhos essas coisas malignas que se opõem e que rejeitam o que é uma declaração da rejeição de Deus que começa de modo velado e depois aparece na nossa existência de modo concretizado o líder que libertou o povo infelizmente não foi obedecido mas sobretudo o povo desobedeceu ao Deus do líder que haveria ou que havia libertado o povo e eu termino dizendo o seguinte note que o texto nesse bloco que versa sobre a existência de Moisés o ministério de Moisés o texto termina dizendo ele vem falando de idolatria que vai se avolumando a partir desse contexto histórico começa lá com o bezerro e isso vem fazendo parte da história do povo de Deus a ponto de chegar no profeta Amós e o profeta Amós profetizar que por conta disso como resultado desse pecado o povo seria levado como de fato foi para a Babilônia e aí Estevão como que sintetiza o seguinte dizendo olha o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto já que eles estão advogando a questão do templo do espaço físico do templo e dizendo que Estevão está negando rejeitando blasfemando contra o templo ele fala assim vocês se esquecem da história que o tabernáculo que era símbolo da presença de Deus não é se trata do tabernáculo móvel irmãos que está sendo carregado de um lado para o outro que era colocado no meio do povo de Israel ficavam três tribos ao norte três ao sul três ao leste três ao oeste e o tabernáculo era colocado exatamente no meio para simbolizar a presença de Deus então ele vai dizer o seguinte olha o simbolizado não pode impedir que o coração arredio que havia descido para o Egito se mantivesse fiel e obediente a Deus nem Moisés nem a lei a palavra viva que foi dada a Moisés nem o tabernáculo do testemunho puderam impedir esse coração pecaminoso e vocês acham que o tabernáculo com quanto simbolizava a presença de Deus ele é mais importante do que aquele que se tabernaculou entre nós que se encarnou entre nós e que vimos a sua glória vocês rejeitaram Moisés no passado e agora estão rejeitando aquele de quem Moisés falou vocês rejeitaram Moisés mas foi Moisés que Deus usou para libertar vocês e agora vocês estão rejeitando o próprio filho de Deus encarnado aquele que exclusivamente está sobre os ombros dele a competência de salvar vocês do pecado e entretanto vocês assumem uma postura arredia cuidado para não supervalorizar a forma em detrimento da essência cuidado para não valorizar em demasia o espaço em relação àquele a quem nós devemos adorar que deve ocupar o espaço cuidado para não botar os teus olhos no que é periférico ao invés de colocar os olhos naquele que realmente deve ser crido temido e amado convido você a ficar de pé no que é periférico não é periférico é periférico é periférico é periférico é periférico